Quando chegamos, quando chegamos, todos nos conhecem, todos nos conhecem, internadas e braçadas, ganhamos na chegada, somos o Samba, somos o Samba, seremos campeões, seremos campeões, quem não ouviu, cantamos mais alto, quando chegamos, quando chegamos, todos nos conhecem, internadas e braçadas, ganhamos na chegada, somos o Samba, seremos campeões, seremos campeões, quem não ouviu, cantamos mais alto, quando chegamos, quando chegamos, todos nos conhecem, todos nos conhecem, internadas e braçadas, ganhamos na chegada, ganhamos na chegada, somos o Samba, somos o Samba, seremos campeões, seremos campeões, quem não ouviu, cantamos mais alto, quando chegamos, quando chegamos, todos nos conhecem, internadas e braçadas, ganhamos na chegada, ganhamos na chegada, somos o Samba, seremos campeões, seremos campeões, seremos campeões, quem não ouviu, cantamos mais alto, Obrigado.